Olá pessoal do 100% Motor, estamos aqui no AutoSteel fazendo uma dica para vocês que acontece com esse motor THP que é montado na BMW, na linha Peugeot, Renault esse motor aparenta um defeito na marcha lenta a luz do óleo fica acesa direto você usa o scanner para fazer o monitoramento do mesmo nota-se que ele mesmo está abaixo da pressão do óleo um defeito comum que acontece nesse carro aqui é esse serenoide que atua na bomba de óleo o que ele faz? Ele faz a atuação abrindo o fluxo de óleo aumentando e diminuindo a pressão do óleo devido a um problema eletrônico do mesmo a luz do óleo fica acendendo em marcha lenta provando que tem anormalia no painel pica-pica porque desliga o motor imediatamente então vamos substituir esse serenoide fazer todas as verificações a importância de ter um scanner na oficina hoje não é luxo é necessidade sem um scanner na oficina você jamais conseguiria chegar na conclusão que uma peça dessa aqui traia esse problema um mecânico que não teria uma visão acentuada que ele faria? desmontaria o motor por ver se era fuga de óleo no imãozina o comando e um defeito simples um simples serenoide traz esse problema fica mais essa dica pra vocês aí que acompanha nós do 100% motor tá bom? tamo junto acompanhe beleza? beleza?